Acordei, peguei o celular Tinha um bom dia seu Uma foto tão bonita Que dizia na legenda Adorei ficar contigo ontem à noite E também tô com saudade de você Me chamando de amor Perguntou se estou bem Me demonstrando carinho Disse que quer ir além Eu não sei se é viagem Ou futuro promissor Se eu estou ficando louco Ou se isso é amor Alguém me belizca Pra eu saber se é verdade Eu não sei se estou sonhando Ou se é realidade Se for sonho deixa eu dormir Se for verdade eu quero te assumir Alguém me belizca Pra eu saber se é verdade Eu não sei se estou sonhando Ou se é realidade Se for sonho deixa eu dormir Se for verdade eu quero te assumir A vida inteira Eu não sei se é viagem Ou futuro promissor Se eu estou ficando louco Se eu estou ficando louco Se eu estou ficando louco Ou se isso é amor Alguém me belizca Pra eu saber se é verdade Alguém me belizca Pra eu saber se é verdade Eu não sei se estou sonhando Ou se é realidade Se for sonho deixa eu dormir 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 Se for verdade eu quero te assumir Alguém me belizca Pra eu saber se é verdade Alguém me belizca Pra eu saber se é verdade Alguém me belizca Pra eu saber se é verdade Eu não sei se estou sonhando Ou se é verdade Eu não sei se estou sonhando Ou se é realidade Eu não sei se estou sonhando Ou se é realidade Se for sonho deixa eu dormir Se for verdade eu quero te assumir A vida inteira Carro de apaixonado tem que ter o som Pra chegar no calçadão e abrir o som Tomar uma geladinha escutando o som Carro de apaixonado não pode ficar sem som Eu tomei uma cerveja e abri o som Quando a galera parou pra ouvir o meu som A turma do calçadão se ligou no som E carro de apaixonado não pode ficar sem som Passou um cara gritando quer ver ter o som A polícia foi chegando e mandou desligar o som Todo calçadão estava ligada no som E carro de apaixonado não pode ficar sem som Carro de apaixonado Tomar uma geladinha escutando o som E carro de apaixonado não pode ficar sem som Agora sim meu filho Chegou azul o M10 Só as tofas viu Uau Tem que beber meu filho Eu tomei uma cerveja e abri o som Quando a galera parou pra ouvir o meu som A turma do calçadão se ligou no som A turma do calçadão se ligou no som E carro de apaixonado não pode ficar sem som Passou um cara gritando quer vender o som A polícia foi chegando e mandou desligar o som Todo calçadão que estava ligada no som E carro de apaixonado não pode ficar sem som Carro de apaixonado tem que ter o som Chegar no calçadão e abrir o som Tomar uma geladinha escutando o som E carro de apaixonado não pode ficar sem som Chegar no calçadão e abrir o som E carro de apaixonado não pode ficar sem som E carro de apaixonado não pode ficar sem som Se você quer cair, dá parabéns, você vai ver Mas eu não te prometo nada além do amor e de prazer Não vou confrontar todos meus instintos já que eles são tão carnais Mas eu espero que essas situações não virem no paz E eu te busco a meia-noite, e depois disso a gente foge Algum lugar que ninguém vai nos encontrar E depois disso a gente pode, vamos fazer dessa última noite Viver como se o amanhã não fosse chegar Se você quer cair, dá parabéns, você vai ver Mas eu não te prometo nada além do amor e de prazer Não vou confrontar meus instintos já que eles são tão carnais Mas eu espero que essas situações não virem no paz E eu te busco a meia-noite, e depois disso a gente foge Pra algum lugar que ninguém vai nos encontrar E depois disso a gente pode, vamos fazer dessa última noite E viver como se o amanhã não fosse chegar E eu te busco a meia-noite, e depois disso a gente pode, vamos fazer dessa última noite E viver como se o amanhã não fosse chegar E aí, Caiozinho Ferraz, só pra cada seis pontos é Eu queria agora ser um descoador Pra ir embora de vez em Marte Não aguento mais, estou sofrendo mal de amor Não quero morrer de empate Sei que a medicina não encontra a solução Pra me curar dessa paixão Tá doendo tudo, vai parar meu coração E você sabe que eu tô mal, muito mal E por mais que eu fuja pra longe Atravece o universo pra te esquecer As estrelas que brilham no céu Tem a luz dos seus olhos que lembram você E por mais que eu fuja pra longe Atravece o universo pra te esquecer As estrelas que brilham no céu Eu tenho a luz dos seus olhos que lembram você Eu queria agora ter um descoador Pra ir embora de vez em Marte Não aguento mais, não aguento mais Não aguento mais, estou sofrendo mal de amor As estrelas que lembram no céu As estrelas que brilham no céu Tem a luz dos seus olhos que lembram você Cadê a luz dos seus olhos que lembram você Eu sei que você não quis me fazer chorar Sua felicidade está em outro lugar Eu sei que você é sincera demais Mas o seu coração é de outro rapaz Mas o meu coração não consegue entender Ele bate aqui dentro chamando você Eu chamo seu nome Eu chamo seu nome de noite de dia Eu sei que você é de noite de dia Eu sei que seu amor é de outro rapaz Mas o meu coração não consegue entender Ele bate aqui dentro chamando você Eu chamo seu nome de noite de dia Que você é de noite de noite de dia Eu escrevi em outro rapaz Mas o meu coração não consegue entender Fala em coisas lindas só pra me agradar Faça o que seu coração mandar Palavras bonitas com medo se vão As atitudes é que marram Eu sempre te perdoo, mas nunca vai mudar Faça o que seu coração mandar Você fazendo assim vai perder seu lugar E fica tarde pra depois voltar Chega aqui mansinho quando quer me ver Mas depois você some e ninguém mais te vê Você me tira paz e faz como ninguém Nunca para quieta nesse vai e vem Quando você me zanga até de raiva eu choro Mas se vejo sorrindo te perdoa e volto Tenha fé em Deus que um dia tudo passa Me dá um beijo e meia quem me abraça Fala em coisas lindas só pra me agradar Faz o que seu coração mandar Palavras bonitas com medo se vão As atitudes é que marcam Oh, 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 oh Oh, 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 oh Chega ali mansinho quando quer me ver Mas depois você some e ninguém mais te vê Você me tira a paz e faz como ninguém Nunca para quieta nesse país bem Quando você me zanga até de raiva eu choro Mas se vejo sorrindo te perdoa e volto Tenha fé em Deus que o dia tudo passa Me dá um beijo e venha aqui me abraçar Fale coisas lindas só pra me agradar Faça o que seu coração mandar Palavras bonitas com vento se vão As atitudes é que batam É o Carrelzinho Carrelzinho O quarto meio escuro A janela aberta A porta encostada A luz está tão dela Que eu tô aqui sentindo falta de você Já vi todos os filmes, li todos os livros E tô esperando a próxima novela Tudo porque eu tô tentando te esquecer E em qualquer lugar que eu vou Onde você estar eu estou O meu pensamento te segue Minha saudade te persegue O meu amor não envelhece Você não sai da minha mente É que você me causa febre Dos quarenta graus ou um pouco mais Eu quero é você Eu amo só você E o resto E o resto Tanto faz Em qualquer lugar que eu vou Onde você estar eu estou O meu pensamento te segue O meu pensamento te segue Minha saudade te persegue O meu amor não envelhece Você não sai da minha mente É que você me causa febre Dos quarenta graus ou um pouco mais Eu quero é você Eu amo só você E o resto Tanto faz Tanto faz Cadê a música? Cadê a azul, M10? Essa música aqui é pra você Que já não tá mais dando certo No relacionamento Já não tá dando mais certo Você tem que tomar uma atitude agora Vai, M10 Tomar uma dose Agora que eu vou cantar pra você Por tanto eu vou ir atrás O nosso amor você deixou pra trás Você deixou pra trás E tudo que eu fiz não valeu Eu fiz de tudo e você não mereceu Não mereceu Desejo que um dia você passe o mesmo E veja essa mesma cena e vai saber Falou de a traição Porque eu nunca tive essa coragem E não faltou oportunidade De destruir a nossa relação Estou indo embora Pra não voltar mais Essa aliança joga fora Você foi capaz Desejo que um dia você passe o mesmo Que veja essa mesma cena e vai saber Valor de a traição Porque eu nunca tive essa coragem E não faltou oportunidade E não faltou oportunidade De destruir a nossa relação Estou indo embora 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 Qual a razão Por que não quer me atender Se fez o meu coração Se apaixonar por você Não é justo nunca mais Quero ouvir a sua voz Juro que eu não ligo mais Se disser que não penso em nós Alô, 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 fala comigo Alô, alô, te esquecer não consigo Alô, 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 não vai doer não Alô, alô, diz um alô coração Diz pra mim qual a razão Por que não quer me atender Se fez o meu coração Se apaixonar por você Não é justo nunca mais Quero ouvir a sua voz Juro que eu não ligo mais Se disser que não penso em nós Alô, alô, alô fala comigo Alô, alô, te esquecer não consigo Alô, 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 alô não vai doer não Alô, alô, diz um alô coração É Caio, sim, o Ferraz, só pancada 6.0 Ando becos e vielas E não encontrei ninguém que tenha a beleza dela Sou, sou favela Mas meu coração se apaixonou por essa cinterela Ela é da zona sul Glorinha de olho azul E o Ipaci é o pai dela Eu sou o Caiozinho Moro num barra aqui Mas dei a chave do meu coração pra ela Hoje ela vem me ver Eu vou bater uma real pra ela Fala pro teu pai que eu não quero dinheiro Eu já tenho uma riqueza que é você Se quiser casar eu caso Vamos tentar te amar somente eu e você Fala pro teu pai que eu não quero dinheiro Eu já tenho uma riqueza que é você Se quiser casar eu caso Vamos tentar te amar somente eu e você Ela é da zona sul Glorinha de olho azul E o Ipaci é o pai dela Só porque sou novinho Moro num barra aqui Mas dei a chave do meu coração pra ela Hoje ela vem me ver Eu vou bater uma real pra ela Hoje ela vem me ver Eu vou bater uma real pra ela Fala pro teu pai que eu não quero dinheiro Eu já tenho uma riqueza que é você Se quiser casar eu caso Vamos tentar te amar somente eu e você Fala pro teu pai que eu não quero dinheiro Eu já tenho uma riqueza que é você Se quiser casar eu caso Vamos tentar te amar somente eu e você Me 10 Eu posso amar ela por mais 100, 500, mil vidas Eu vou continuar amando ela do mesmo jeito Meu porta-retrato tá sem sua foto A mesa de jantar agora é só um copo Pra que um quarto de casal se eu tô morando só? Eu só Até o meu cachorro parou de brincar Parece que o tempo não quer mais passar Eu olho no espelho e não consigo mais me ver em mim E só E só a vida é tão sem graça Só parece que nada se empática Só vem aqui Porque só eu estou no começo do fim Eu vou te amar por mais umas mil vidas Se você sumir eu te acho de novo Eu volto no tempo só mais uma vez E volto a nascer em 93 Eu vou te amar por mais duas mil vidas Se você sumir eu te acho de novo Eu volto no tempo só mais uma vez E volto a nascer em 93 E só a vida é tão sem graça Só parece que nada se encaixa E já só vem aqui Porque só eu estou no começo do fim Eu vou te amar por mais duas mil vidas Se você sumir eu te acho de novo Eu volto no tempo só mais uma vez E volto a nascer em 93 Eu vou te amar por mais duas mil vidas Se você sumir eu te acho de novo Só mais uma vez E volto a nascer em 93 M10 Chip é igual a minha Só tem que não come direito Cadê a zumba meu filho? Sucesso todas as morenas Sucesso todas as morenas Só a pancada 6.04 Não me jogue Apenas com sua imaginação É só ser o moreninha O meu coração Eu já não sei mais o que fazer pra conquistar você Meu amor Meu amor Minha paixão Não fique com ciúmes Não fique com ciúmes quando eu sair Te amo meu benzinho Eu não vou te trair Eu não vou te trair E não me julgue E não me julgue Apenas com sua imaginação É só ser o moreninha O meu coração É só ser o moreninha O meu coração Eu já não sei mais o que fazer pra conquistar você Meu amor Meu amor Minha paixão Não fique com ciúmes Não fique com ciúmes Não fique com ciúmes quando eu sair Te amo meu benzinho Eu não vou te trair Eu não vou te trair Não me julgue Apenas com sua imaginação É só ser o moreninha O meu coração Não me julgue Apenas com sua imaginação É só ser o moreninha O meu coração O meu coração